Oi, crianças! Agora a Tia Gabi vai falar pra vocês um pouquinho, assim, sobre a alegria. Eu quero saber, assim, quem sabe o que é alegria? Quero ver, me fala. Hum, alegria é quando a gente abre a nossa janela e o sol bate no nosso quarto. A gente não fica feliz porque é mais um dia, não é mesmo? Mais um dia pra gente brincar, mais um dia pra gente fazer tarefa. Olha que legal! E também, outra coisa, deixa a Tia Gabi pensar, o que mais que poderia ser alegria? Ah, quando a gente ganha um beijo da mamãe e do papai, do vovô, da vovó, da titia, de qualquer pessoa que a gente gosta muito, a gente não fica muito feliz. E quando? E quando a gente encontra o nosso amigo? Nossa, a gente fica muito feliz, não é mesmo? E eu tenho certeza que é assim que a gente voltar pra escola, a gente vai ficar muito feliz, não vamos? Porque a gente vai poder se encontrar e eu tô com saudade de vocês. Então, quando eu chegar na escola e ver vocês, eu vou ficar muito feliz. E eu tenho certeza que você também vai ficar muito feliz. E isso é alegria. Alegria é quando a gente se sente muito bem, quando a gente se sente muito feliz. Quando a gente olha pro passarinho e acha ele lindo, quando a gente olha pra borboleta e fala Nossa, que borboleta linda! É isso que é alegria, tá bom? Hoje a Tia Gabi trouxe um pouquinho da alegria pra gente saber o que é. E durante os dias da semana, a Tia Gabi vai contar sobre mais coelhinhas pra vocês. Combinado? Um beijo! Ah, e depois conta pra mim se você está feliz hoje, tá bom? Um beijo!